Fala aí galera, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo E vejam só esse incrível carro que nós temos aqui hoje É um carro muito bonito, vermelho, topzera demais E eu quero que você aí adivinhe o que eu vou fazer com esse carro agora mesmo Comenta aí, o Maurício vai testar o top speed, o Maurício vai destruir ou o Maurício vai tunar Comenta aí agora mesmo E se você aí costuma assistir os vídeos aqui do Maurício Moura e ainda não é inscrito E ainda não clicou no sininho, faça isso agora mesmo, é totalmente de graça e vai me ajudar demais Então faça isso aí e vamos lá E quem votou que eu iria destruir esse carro estava completamente certo Esse carro e vários outros Aqui tem uma parada muito da hora que é um destruidor de carros Um liquidificador gigante onde nós destruímos diversos carros Ó, vamos buzinar aqui, e lá vamos nós, será que esse carro vai suportar a destruição? Eita! Já começou a bagaçar aqui o carro Uou! Será que o carro explode ou será que o carrinho não explode? Eita! Vamos mudar aqui a câmera, perfeito Deixa eu ver aqui do ângulo de cima Já perdemos a porta aqui do carona Vamos ver se a gente consegue sair dali de dentro com o carro E quase conseguimos Faltou um pouco de embalo Agora a gente sai Boa! Voamos aqui pra fora com esse carro Deixa eu voltar a câmera E... Eita! O carro explodiu, deixa eu sair Eu preciso sair, sai, sai de dentro do carro Tá pegando fogo Caramba! Ainda bem que eu não pego fogo aqui no GTA Mas infelizmente o carrinho já era, ó Deu PT aqui no carro Vamos tá pegando um outro carro muito legal Já trocamos de carro E vejam só essa belezura que a gente pegou aqui, ó O carro é cinza com verde Topzera demais E esse carro aqui é rápido pra caramba Vamos ver como que ele faz se sair aqui na nossa mega rampa da destruição Que na verdade não é uma rampa, né? É um liquidificador gigante E saltamos aqui Eita! Já começou a quebradeira aqui Começou a destruir o carro Vixe! Vai carrinho! Sai dessa! Eu confio em você, hein? Eita! Olha isso! O carro já perdeu uma das portas É a porta do carona de novo Eita! Vai sair e não vai sair, carrinho Vamos mudar aqui a câmera Vamos dar uma observada aqui Vamos ver se consegue sair Pronto! Nos livramos ali Agora vamos tentar sair pra fora aqui com esse carro Vai carrinho! Você consegue! Dá uma ré aqui Pega muita velocidade Já virou de frente E agora é só acelerar pra fora Vai, 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 carro Eita! Um daqueles negócios acabou batendo no carro E não deixando ele sair Vamos ver se agora ele consegue Quase conseguiu Vai, 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 vai E conseguiu! O carro conseguiu escapar Espera aí É só cair aqui agora Vamos ver se ele vai explodir Não vai explodir E o carro não explodiu Olha só Ele tá muito destruído Muito detonado Espera aí Que o smartphone tá tocando Galera Nós acabamos de receber Uma ligação do Michael Falando que tem uma criatura Muito estranha e gigantesca No oceano E o nosso objetivo É ir atrás dessa criatura Olha só Como que ficou esse carro Nós vamos ir andando Até a casa do Michael Com esse carro aqui Pra pegar um outro carrinho E aí sim Logo depois disso Nós vamos em busca Da criatura do oceano Eu realmente não sei Que criatura é Tomara que seja uma criatura Boazinha E que queira ser Nossa amiga, né? Porque ninguém merece Ter que caçar um monstro agora Logo depois de se divertir Um monte Num local como esse dali Aquele primeiro carro Explodiu Só que esse aqui suportou Apesar dele tá bem destruído E todo torto Ele conseguiu suportar Aquela destruição E eu quero que você aí Já comente Essa criatura Vai ser nossa amiga Ou ela vai ser Muito do mal Comenta aí Que eu quero estar sabendo O que você acha E continua acompanhando o vídeo aí Pra descobrir, beleza? E caso você não queira perder Nenhum vídeo aqui no canal Maurício Moura É muito simples É só se inscrever Clicar no sininho E ativar todas as notificações Faça isso agora mesmo Bom, nós aproveitamos Pra largar esse carro Do Michael Me atropelou Uma criatura Uma criatura gigantesca Uma criatura gigantesca Já estamos chegando Até aqui Agora é só estacionar O carrinho aqui E vejam só Esse carro aqui Tá 100% intacto Eu nem bati ele Como eu peguei emprestado Eu tenho que devolver Exatamente igual Pra mesma pessoa E ali tá vindo O tio já Com o nosso jet ski Que nós vamos Estar utilizando O Michael Aproveitou E reservou Tudo pra gente Ô tio Pode me dar o jet ski Eu já tô preparado Pra pegar ele O tio Deu uma ponta Na água E saiu nadando E abandonou O jet ski Aqui pra gente Agora nós só temos Que sair Por aí De jet ski Até encontrar A criatura gigante Segundo o que o Michael Falou pra gente Essa criatura Ela é bem diferente E eu vou entender Do que ele tá falando Assim que eu ver a criatura Então o nosso objetivo É sair voado Aqui pelos oceanos Procurando Uma criatura Muito tenebrosa Olha só Como esse jet ski Aqui ele tem nitro Ele consegue voar Aí é muito de boa Eita Achei que eu tinha Afundado o jet ski Mas não afundou Caramba Agora vamos sair Aqui acelerado Em busca Da criatura Tenebrosa E assustadora Galera Nós estamos Atravessando O oceano Aqui Procurando Essa criatura Mas até agora Nada Só que vejam Só o que eu acabei De encontrar aqui Uma embarcação Virou Nesse lugar Provavelmente Um monstro Derrubou Esse barco Aqui Afundou E vejam Só isso Daqui Que tenebroso Tem uma embarcação Aqui Exatamente Embaixo da gente Provavelmente Provavelmente O monstro Atacou Aqui Acabou Destruindo O navio Que naufragou Exatamente Aqui Olha só Que coisa Doida Tá tudo Afundado Aqui No mar Do GTA V Agora deixa eu subir E já tá quase Me faltando ar Essa foi por muito pouco Agora vamos pegar O jet ski E sair Acelerado Eu acabei De sair Dessa ilha Aí E nesse local Eu não encontrei O monstro E até agora Eu não vi Absolutamente Nada Vamos continuar Aqui procurando Por todos Os locais E se você Aí ver algo Que eu ainda Não vi Comenta aí Maurício Em tal lugar Apareceu A criatura Beleza Olha só Vamos seguindo Aqui Eita Aqui é só uns corais Algumas paradas Assim Olha só Tem meio que uma caverna Aqui debaixo das pedras Vamos tá passando Aqui Por debaixo Das cavernas Espera aí Eu tô vendo Uma criatura aqui Olha só Que coisa tenebrosa Espera aí Essa criatura Não me é estranha Deixa eu subir aqui Eita Não consegui subir Vamos tentar subir Aqui Mas essa criatura aí Eu já vi ela em algum lugar Essa roupa aí Eu conheço Vamos tentar subir Aqui nas pedras Finalmente Eu consegui subir Até aqui E vejam só Que criatura Tenebrosa é essa Eu não tô nem entendendo Mas eu já vi esse bicho Em algum lugar Isso que é o mais estranho De tudo Espera aí Deixa eu olhar pra cara Desse bicho Eita Esse daqui Não é o sapo lá Do Naruto Claro que sim Galera Essa criatura aquática Monstruosa aqui É o sapo Do Naruto Que tá aqui No GTA 5 Do Naruto Não Eu acho que esse aqui É o do Jiraiya Ou do Naruto Eu realmente não sei Já comenta aí Se você sabe Se é o sapo do Jiraiya Ou se é o do Naruto Mas a gente acabou De encontrar Essa criatura Muito tenebrosa E aí senhor sapinho Tudo bem contigo Tudo certo Eita Eu não consigo nem encostar nele Eu quero derrubar esse sapo Pronto Consegui derrubar o sapinho Espera aí Você não vai levantar Levantou Eita Desapareceu Pulou na água Vai sair nadando pra onde Sapo Tá de brincadeira Olha só o sapo Nadando Que doideira é essa O sapo tá nadando Aqui vai fugir Não foge não Hein bicho Eu quero ser seu amigo Galera Nós conseguimos chegar Até a terra firme E o sapo aqui Virou o nosso amigo E quer fazer umas aventuras Com a gente Isso é o mais legal de tudo A gente tá dando uma corrida aqui Com o sapo gigante Atrás da gente Que doideira é essa Isso aqui tá sendo legal demais Vem sapinho rápido Vamos acelerado aqui Meter o pé Pegar um carro E sair fazendo umas rampagens Muito loucas Eu tenho certeza Que você vai gostar De rampagem Senhor sapo E nesse vídeo Nós encontramos O sapo gigante Do Naruto No GTA 5 Você aí curtiu? Então clica no botão de gostei Se ainda não é inscrito no canal Clica no botão de se inscrever Clica no sininho Ativa todas as notificações Porque assim você não perde Nenhum vídeo Aproveita e clica Num desses vídeos Que está aparecendo aí Então clica no botão de gostei